E hoje tem seleção brasileira na Band News FM, Juliana Iamaoca, diga aí. A seleção brasileira entra em campo hoje, diante do Uruguai, pela quarta rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, jogo que será em Montevideo, no Estádio Centenário, às 8 horas da noite, com transmissão da Band News FM. Este será o último jogo do ano, em um cenário atípico por causa da pandemia do coronavírus, com apenas quatro jogos disputados. A lã que sentiu dores musculares é a principal dúvida no time titular, nos treinamentos, Arthur foi testado na vaga do volante, o Brasil deve ir a campo com Ederson no gol, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi na defesa, a lã ou Arthur, Douglas Luiz e Everton Ribeiro no meio, e Gabriel Jesus, Richarlison e Roberto Firmino no ataque.